E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar simplesmente deste jibizinho aqui. É a única edição que eu tenho, a única que me restou, dos Transformers, ainda da editora Rio Gráfica. Cara, eu decidi falar dessa revistinha, desse jibizinho que eu tenho, pela nostalgia, né? Isso não adianta querer negar, não tem outra razão. Da mesma forma que eu gostaria de ter, e não tenho atualmente na coleção, nenhum único número dos Thundercats, das revistinhas dos Thundercats. E eu falo dos Thundercats formatinhos lá da editora Abril, nada de nenhum desses lançamentos mais contemporâneos e crossovers que houve. Nada disso, pra ser sincero, me interessa. Eu queria ter alguns, pelo menos, se pudesse gostaria de ter todos, mas já me contentaria em ter alguns dos formatinhos dos Thundercats. E o mesmo vale pros Transformers. Eu sou, né, cria dos anos 80, eu acompanhei Transformers na TV, o desenho animado dos anos 80. Assistia fascinado, eu amava aquele desenho, acho que quase todo menino da minha época, da minha idade, amava Transformers. Aquilo, né, era incrível. Carros que viravam robô, enfrentando inimigos, né, que viravam aeronaves e tal. E, velho, não tinha como não se encantar, né, eu simplesmente amava Transformers. Quando saíram os brinquedos, então, nossa senhora, né, a gente não tinha, eram caros, 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 né. Pra época, né, principalmente, eram muito caros. Eu lembro que meu pai uma vez saiu pra dar uma olhada nos preços, pensando em me dar um de presente, e ele literalmente desistiu, ele disse, eu lembro da expressão que ele usou, ele disse, os tal Transformers é um rio de dinheiro. Eu lembro bem disso. Eu acabei tendo alguns com o passar do tempo, né, eu acabei tendo alguns Transformers e tal, mas vindos de segunda mão e tal, o que pra mim não importava. O encanto de ter aquele brinquedo tão cobiçado era fantástico. Mas, naquele momento, o que eu queria ganhar, eu não ganhei. Mas aí, saíram os quadrinhos. Eu começo falando dos quadrinhos, em primeiro lugar, que, por alguma razão, eu tenho sempre dificuldade de lembrar que eles saíram pela Rio Gráfica. Na minha mente, por alguma razão, os quadrinhos dos Transformers haviam saído ou pela Abril ou pela Globo. Era o que eu achava, né. Eu não tinha essa memória que era a Rio Gráfica, né. Que a Rio Gráfica tinha conseguido dar essa pegada, essa moral de pegar os Transformers. Eu lembro que eu tive algumas edições dos Transformers quando menino. Não lembro quantas eu tive algumas. Eu tinha uma, inclusive, em que o Watchmen's Prime havia sido dado como morto, havia morrido e o Megatron enlouquecera e tal. Ele estava completamente fora de si. E eu lembro muito bem dessa edição, principalmente pelo efeito que ela nos causava. Porque, assim, pode ser memória afetiva, cara. Faz muitos anos, muitos anos, que eu não assisto os episódios da animação original dos Transformers. Aquela lá que passava nos anos 80. Eu teria que assistir de novo, reavivar a memória. A última vez que eu assisti, eu era menino. Mas a memória que eu tenho, né, de quando menino, essa memória afetiva dos desenhos dos Transformers comparado com os quadrinhos, por alguma razão, não só eu, os meus colegas, os meus amigos da época, nós tínhamos a impressão de que a pegada nos quadrinhos era mais pesada. Talvez nem fosse, entendeu? Até acho que provavelmente tinha mais peso por algumas questões de que o desenho para a TV, mais do que nunca, buscava vender bonequinhos, vender brinquedo. Então, sempre dá uma amenizada, né? O que vai para a TV sempre sofre uma certa amenização. Mas talvez não fosse tão diferente, assim, tão menos intenso como eu me lembro. Na minha memória era muito menos intenso. O desenho era bem mais brando. As lutas eram bem mais brandas. Tinha uma pegadinha bem mais infantil. Enquanto que os quadrinhos, muito por causa desse quadrinho que eu lembro nitidamente em que o Optimus Prime estaria morto e o Megatron enlouqueceu, a ponto dos Decepticons armarem um plano para se livrar também do Megatron, eu achava que a pegada do quadrinho era muito mais pesada. E quadrinhos dos Transformers, infelizmente, eu só tenho este, que eu nem comprei na época, tá? Eu nem comprei na época de menino. Foi uma aquisição que eu fiz alguns anos atrás num sebo. Nunca mais topei com outros quadrinhos. aqui atrás já vinham os bonequinhos da época, os Transformers. Sonho de consumo. Hoje em dia você olha para eles, para os Transformers originais que foram lançados na época, eles nem parecem grande coisa, né, cara? Muito pelo contrário. Eles até parecem meio feinhos, meio bobinhos. Olha só esse aqui, né? Fica com o vidro aqui, o parabrisa na cabeça. A maioria, na verdade, era meio estranhinho. Mas na época é incrível como isso nos encantava, cara. Como a gente queria demais isso. É óbvio que os quadrinhos também linkavam muito para vender, né, revistinha, né? Esse quadrinho aqui, ele é de 1986, né? Eram quadrinhos publicados pela Marvel. Tá bem surradinho, tá bem desgastadinho, né? Já tinha passado por poucas e boas antes de cair nas minhas mãos. E nas minhas mãos também não teve vida fácil, com muita mudança e coisa assim. E curiosamente, este que é o número 8, ele traz a estreia, né? A chegada dos Dinobots, que aqui são chamados de Robodinos. Essas coisas de tradução, né? Brazuca, que os caras têm essa... Essas sacadas que eu não consigo entender, né? A história aqui é... Foi escrita pelo Bob Bandiaks. Na verdade, Bud Youngs. Desenhos do William Johnson. E o Kylie Baker fez a arte final. Não conheço nenhum desses artistas, devo confessar. E, cara, o que dizer da revista em si? Da história em si? A arte era boa. Acho que pode se notar aqui, né? Que não há nada... Nada de excepcional, mas tampouco nada de condenável com a arte. É uma arte boa. Uma arte muito aceitável. E o roteiro aqui contido, ele, de certa maneira, como eu já disse, talvez levado por essa memória, por essa imagem que eu tenho de que o quadrinho tinha mesmo uma pegada muito mais violenta, o roteiro é bom e me passa essa impressão também com a memória que eu tenho do desenho animado, me passa essa impressão de que o quadrinho era mesmo bem mais pesado. Os Dinobots surgem aqui, né? São... São despertados nessa edição. Eu lembro deles da animação, lembro que eu gostava deles, né? Aqui eles surgem, fazem sua estreia e é basicamente essa a principal questão dessa edição, né? Da número 8. Mostrar a estreia dos Dinobots, né? E mais uma variação de Transformers aí. Aqui tá o Megatron. É uma outra coisa que é curiosa, mas aí é uma coisa muito particular minha, é que por alguma razão, eu acho que eu era um menino meio lesado, por alguma razão, cara, eu parecia não ter total percepção de que os Transformers eram, por ser veículos, né? Por ser carros, aviões, motos não tinha na época, né? Pelo menos não que eu lembre, mas por ser carros, aviões, tanque de guerra, essas coisas, né? Por eles serem veículos. Eles, é claro, eram gigantes quando se transformavam no modo robô. E por alguma razão, na minha mente, não era assim que funcionava. Quando eu fui me dar conta de que os Transformers ficavam muito grandes quando se transformaram, foi apenas alguns anos depois, foi quando eu fui ter essa percepção. Não me pergunte por quê. Como eu disse, eu acho que eu era lesado. Eu também achava o Megatron, né? O Megatron muito, mas muito fodástico nos quadrinhos. Muito mais até do que no desenho animado. Aqui, inclusive, ele tá descendo o cacete nos Dinobots aí. E pelo que dá pra se ver, é literalmente isso, né? Literalmente isso. O Megatron tá descendo o pau nos caras. Apesar de toda a pompa e circunstância da estreia deles, parece que eles estrearam foi pra tomar um couro do Megatron, né? A impressão que dava é que todo mundo, na verdade, tomava um couro do Megatron. E aí a revista deixa um gancho para a próxima edição, onde apareceria essa mulher aqui, né? que é chamada de rompe-circuitos, né? Que é, claro, eu nunca li essa história. As poucas edições de Transformers que eu tive na época já eram bem espaçadas, né? Nunca houve sequência. Nunca consegui ter uma sequência. E, portanto, eu não tinha uma leitura linear, né? Eu não acompanhava de verdade. Por isso mesmo, eu não tenho a menor ideia quem é essa rompe-circuitos aí. Eu nunca li a história dela. Nunca havia lido essa história aqui que vem antes do surgimento dela. Também não li a história em que ela surgiu. E os Transformers em quadrinhos da época do formatinho, eles são ainda um mistério pra mim. Tem poucas lembranças. Eu acho que isso é uma coisa que torna tudo muito gostoso, na verdade, né? Devem ser das poucas publicações das quais eu realmente li muito pouco e sei muito pouco no que se referia aos anos 80. Mas como nostalgia, como memória, como lembrança, vale muito a pena. E eu tenho todo interesse em encontrar mais edições dos Transformers. Quem sabe até em melhor estado do que essa, mas se tiver que ficar castigadinha assim, não importa. Eu podendo ler, vou ficar muito feliz. E se você gostou desse vídeo, deixa like.